E aí gente, beleza? Gente, que saudade que eu tava disso, meu Deus do céu! Faz tanto tempo que eu não vim aqui, que, meu Deus, como vocês estão, gente? Nossa, eu tô muito sumido, né? Deus me livre! E aqui tá muito quente, e eu tô com vergonha de estar falando assim, porque a vizinha tá na frente aqui, dá mó vergonha, gente, ai que vergonha! Gente, nossa senhora, eu tô tão sumido, que eu não sei nem como que faz um vídeo. Então, hoje eu vim gravar um vídeo que muita gente pediu, sabe? Porque eu tô muito internacional, tô famoso, sei lá, em Los Angeles, na Califórnia, assim, tudo, sei lá. Eu tô, né, ficando com as coisas lá, sabe? Mentira, gente, foi só um pessoal mesmo que pediu, não foi ninguém lá. Ai, gente, hoje eu vim gravar um vídeo que é o que restou do meu material escolar de 2018, tá bom? Porque muita gente pediu, tá? Muita gente, uma pessoa, mas foi muita gente, tá? Muita gente pediu, então eu vim gravar o vídeo, né? Já que vocês pediram tanto, ficaram insistindo, eu vim gravar e falei por que não, né? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E não esquece de enviar pros amigos aí, gente, ai, olha, eu vou falar, não vou falar que eu não tava postando vídeo porque não tinha tempo, porque, não, é porque preguiça mesmo, gente, preguiça. Não vou ficar inventando coisas falando que era tempo, que não dava pra gravar, não, gente, é preguiça mesmo, não vou ficar inventando. Gente, minha bolsa é essa aqui, eu mudei de bolsa, tá? Sim, eu mudei de bolsa, porque aquela bolsa lá, eu comprei no começo do ano, e dois meses depois ela tava rasgando, eu fui lá reclamar, o moço trocou de bolsa pra mim. E não tinha igual, mas eu peguei essa. É quase igual, só que é assim, tá bom? Olha, basiquinha toda, tá bom? Então, vamos começar por esse bolsa aqui da frente, tá, menina? Que eu ando assim, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, meu Deus do Deus, que é muito louco, calma. Aqui nesse bolsa da frente tem um Uno, que eu vou fazer aula pra jogar Uno, tá, gente? Não, mentira, gente, eu vou fazer aula pra estudar, mas tem um Uno aqui, bem velho. Mas é um Uno, gente, eu vou fazer escola, jogo Uno. Tem também um arame pra fazer piercing falso, tá? Porque nós é, lá na escola a gente é muito pierceiros, entendeu? A gente faz piercing falso, parando, tá, todos acham que é verdadeiro. Temos uma tesoura, que eu sempre falava que eu não tinha preguiça de pegar, e eu usava dos outros mesmo, tá? E roubava dos outros. Gente, tinha um monte de lixo aqui, só que minha irmã pegou minha bolsa, sabe, e tirou tudo. Porque senão ia estar cheia de lixo, aqui tem um estojo, vamos ver o que tem dentro. Que nem eu sei. Vamos ver, aqui tem lápis de cor, esses post-it tudo velho, assim, sabe? Olha, post-it tudo, olha, tudo dividido, assim, ó. Só os restos que sobrou, sabe? Os vestígios deles, sabe? Olha, porque, ó, porque post-it mesmo não tem mais nenhum, porque nenhum cola mais, ó. Tem um monte aqui perdido. Lá com esse cor também eu falava que não tinha, e usava dos outros, porque os meus tá tudo aqui. Ai, gente, sai do carro, mano, mano. Dentro desse bolso é basicamente isso que tem. Agora vamos abrir esse todo, porque nem eu sei o que tem aqui, tá bom? Tô tendo uma surpresa com vocês. Aqui, assim, abrindo, tem uma toalhinha. Que eu lavo na minha garrafinha espolada pra não molhar minha bolsa. Porque depois molhar, ia molhar tudo no meu caderno. Então, uma toalhinha tá aqui, hidratem-se, tá? Não esqueça de se hidratar. Tem meu estojo que eu uso. Vamos ver o que tá todo sujo, né? Que eu nunca lavei ele. É da Natura. Mentira, não é porque não tá fazendo pra fazer nada. Quem começou hoje, ó, tá inteiro. Não roubou, não se viu nada. Tem um corretivo, que deve tá pela metade. Tem esses marcas disso aqui, que eu comprei achando que eu ia usar todo dia, sempre. Meu caderno ia ser todo colorido. Eu comprei, usei duas vezes. Mas tá aqui inteiro, eu vou usar no primeiro, porque é isso. Porque eu não vou jogar fora, né, gente? Vou obrigada a pagar seu dinheiro. E aqui, ó, tem esse lápis, né? Ô, meu Deus do céu. Um lápis rosa, né? Florescente, porque... Nas quartas estamos rosas, tá? Então, esse lápis é bem basiquinho, tá? Bem basiquinho. Temos muitas canetas aqui. Por sinal, a minha da Estabilo Preta estourou. Gente, essa borracha aqui é do tamanho da minha paciência. Olha, essa borracha tá muito mais paciência, gente. Porque paciência não tem, entendeu? Nossa, mano. Tem um monte de entidades lápis assim, perdido. Minha caneta, tá tudo aqui, tá vendo? Ó, tem mais um lápis perdido. Minha caneta, tudo aqui. Algumas são roubadas. São roubadas algumas. Mentira, não são, não. Minha linda lapiseira que foi cara, eu comprei o ano passado. E ela quebrou e eu não joguei fora, porque eu não sei. Então, vai por isso. Você não pega mais, porque ela quebrou inteira. Muitas canetas, porque... Porque eu não sei por que eu tenho tudo isso de caneta. Porque eu usava essa e essa. Ficava tudo guardado a todo, porque eu só usava essas duas. Entendeu? E de vez em quando eu usava essa também. Preto ou sei vermelho, gente. Não sei por que eu tenho tudo isso. Porque, às vezes, eu roubo. Mentira, gente. Eu não roubei de ninguém, tá? E eu comprei com o meu dinheiro. Mentira, eu também não era porque eu não trabalhei. Aqui, vamos botar aqui. Aqui temos muitas coisas. Vamos ver. Aqui tem uma régua. Escrito de corretiva, né? Corretiva. Corretiva. Temos um caderno de desenho. Vamos ver meu desenho, gente. Porque eu tô curioso. O que tá rolando? Trabalho de arte. Pode jogar no vídeo. Não tô vendo mais foto de férias. Férias, sua linda. Eu te amo tanto. Tava com tanta saudade de você. Ai, tem meu lance aqui que eu não sei por que eu escolhi, gente. Porque eu escrevo tudo. Aqui, pra vocês verem como eu tô tumblr. Tá bom? Todo tumblr, meu caderno. Todo tumblr, cascola, tudo saindo assim, tá? Pra vocês verem. Todo tumblr, assim, tá? Meninas. Trabalho de arte. Colado aqui, assim. Com esse lindo desenho, assim. Que é uma caricatura da minha amiga, tá? Que eu mesma fiz. Tem, não sei como me mete. Folhas saindo também. Folhas soltas. Tá vendo? Bem basiquinho, assim, sabe? Tem esse desenho aqui que eu não posso mostrar a minha amiga qual for o nome. Porque a gente vai fazendo uma coisa, mas olha lá. Tem mais trabalho, trabalho. Tudo babado, entendeu? Eu sou muito idiota. Eu vou pra escola, a gente vai estudar. Você já chegou pra escola pra brincar? Claro que não. Claro que não. Eu, hein? O pessoal vai estudar. Olha, eu só usei folha agora, hein? Vamos começar aqui agora. Tem um livro de inglês. Eu nunca usei esse livro. Tem um guarda-chuva. Tem um guarda-chuva que tá na cara da pessoa, ó. Assim, ó. Hum, quer vim, ó. Tem um guarda-chuva que tá na cara da pessoa. Porque não tem gracinha. Entendeu? É assim. Aí eu fiquei em muitas apostilas, porque eu sou muito estudioso. Levo todas, porque eu não tenho que fazer esse cara tirando todo dia. Gente, olha, mas tá na minha apostila tudo escrita também. Porque eu não... Nossa. Porque eu não... Não, gente, olha. Tudo escrita. Não tem uma que não esteja escrita. Ó. Tudo. Ai, meu Deus. Tá caindo tudo. Ai, caiu. Tá muito. Caiu. Ai, meu Deus do céu. Viu? Não consigo fazer isso aqui direito. Se esse celular cair aí dentro do meu povo. Gente, eu não vou ficar mostrando a louco do outro. Porque tá tudo a mesma coisa. Entendeu? Tudo igual. Aí, continuando aqui. Tem muita essa passa que eu levava ao trabalho. Porque tá bem, muito estudioso. Eu não entreguei esse trabalho até hoje. E eu perdi meu tempo à toa. Não entreguei... Olha o tamanho do trabalho. Perdi meu tempo à toa. E eu não entreguei. Não. Eu... Não. Olha aqui. Perdi meu tempo fazendo trabalho. E eu não entreguei. Não. Eu não tô acreditando nisso. Nem sabia que tava dentro da minha bolsa. Então, temos o caderno. E o outro caderno. Esse caderno é que eu comecei o ano, tá? Por isso. Porque, assim... Chega de coisa aqui dentro. Vamos ver tudo o que tem aqui dentro? Porque eu tô curioso. Vamos começar. Tem tudo isso. Tem uma prova. Por lixo. Um trabalho por lixo também. Prova por lixo. Com um biquíni circo por lixo. Um certificado. Quem quer. Quer dizer. Às vezes nem é meio. Deixa eu ver mais pra mim. É meu isso aqui. É meu isso aqui, tá bom? Olha. Ah, o aluno lá da 10. É tabuada. Deixa eu guardar daqui. E... Muitos papéis. Papéis à toa, né? Porque... Porque é isso. Uma coisa que você faz. O que tem de bolsa é papel. Pagou por lixo. Não tem mais um caderno. Que eu comentei a usar agora, tá? Porque é do governo que eu não ia comprar outro. Só pra mim, não é só de comer esse ano. Tá pouco usado, talvez. Mas... Um caderno. Gente do céu. Amém. Eu tô de férias que eu não vou entrar a mais. Entendeu? Ah, eu vou falar assim. Nossa, a escola é segunda casa. Viu? Segunda casa não. Minha casa... Minha casa que eu moro é primeira, segunda, terceira, quinta e décima casa. Não tem essa de segunda casa não, entendeu? Não sei por que que eu vou ouvir falando isso, gente. Não sei por que... Ai, eu dormo até meus ouvidos. Segunda casa... Ai, meus ouvidos. Minha casa é essa, gente. Primeira, segunda, terceira, quinta e décima. Gente, street, 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 street. Entendeu? Ai, gente. Não sobrou. Tá tudo. Tá tudo no meu estojo. Eu ainda tô indignada. Porque a gente compra esse... Marca que é isso aqui. Que foi... Sete reais. Mas, gente, olha que caro. Sete contas em cada um. Deu outro nível. E daí a gente compra esse ano que vai usar inteiro. Não usa nem metade do negócio. Gente, tem papel de bala também. Olha, vocês querem um papel de bala? Meu bolso. Joga pro chão aí, depois eu pego. Ai, ai, viu? Nossa, a gente fica até com calor. Dói. Nossa, obrigado, Feira. Eu já não aguentava mais ficar pra escola. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E... E é isso, tá? E nessa agora que eu tô de férias, eu vou tentar postar vídeo toda semana. Uns dois vídeos por semana. Vou tentar, porque agora eu tô de férias, né? Tu gravando esse aqui, eu já vou gravar outro. Então, se o outro sair primeiro, tu não liga que eu tô com a mesma roupa, entendeu? Porque eu não vou jogar de roupa. Só pra me gravar outro vídeo, gente. Eu tô gravando e já gravo tudo de uma vez. Então, esse foi o vídeo. Beijo. Eu amo vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e manda pros seus amigos, tá? Falou.